E aí gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje o tema aqui no canal é um caso que aterrorizou os Estados Unidos. Esse caso é a seita de Charles Manson e o caso Tate Labianca. Eu não preciso nem pedir pra vocês curtirem o vídeo e se inscreverem no canal, né? Porque eu tenho certeza que vocês já fizeram isso no começo do vídeo. Mas, se não fez ainda, eu vim aqui lembrar, então curte, comenta, se inscreve, faz todas as coisas aí antes que você se esqueça. Então, vamos pro vídeo. Pessoal, então eu vou contar pra vocês aqui o caso da família Tate e a família Labianca. Já vou fazer um adema aqui, já vou explicar aqui que eu não sei falar os nomes. Então, se eu falar algum nome errado durante o vídeo todo, vocês me perdoem. Então, vou começar explicando um pouquinho quem é Charles Manson e o que é, como foi, como surgiu essa tal seita dele. Então, o Charles, ele nasceu em 1934, em Ohio, nos Estados Unidos. Mas, ele sempre acabou se mudando muito, teve uma infância super conturbada. Ele nunca teve uma relação boa com a mãe dele, ele se viu se mudando. Então, tudo isso juntou e ele sempre foi um pouco problemático. E aí, um certo momento, quando ele ainda era criança, ele foi para um internato católico, só que aí ele fugiu e acabou vivendo, assim, como ele conseguia, de roubos, de comidas que ele encontrava. E era mais ou menos assim. Ele foi para várias intenções, várias prisões, para jovens, internato, todas essas coisas. E até que, em 1951, ele realmente acabou sendo preso pela primeira vez. E na nossa prisão, ele acabou conhecendo uma mulher, que foi a mãe do primeiro filho dele. E aí, ele saiu da cadeia e tal, e aí, conheceu a mãe do segundo filho. E diziam, né, os policiais da época, diziam que eles se casavam com essas mulheres, tudo para não precisar, um não precisar depor contra o outro. Então, era sempre assim a vida. Gente, desculpa aí, os vizinhos estão fazendo obra, estão fazendo tudo no momento do meu vídeo, os vizinhos vão fazer. Mas, e aí, Charles foi preso mais uma vez, e dessa vez, ele ficou preso até 1967. E ele percebeu que ele já tinha passado a metade da vida dele na cadeia. Então, ele já estava totalmente acostumado com a cadeia, tanto é que ele pedia para os policiais, pedia para os carcerários, deixarem ele ficar lá, porque ele se sentia em casa. Ele falou que ele já estava totalmente acostumado com a dinâmica da cadeia. E ele acabava querendo ficar lá. E aí, ele saiu, né, em 67, saiu da cadeia e tal, e aí ele começou uma viagem, meio que para encontrar novas pessoas, para se unir com ele, para formar uma família, assim, um grupo, né, que ele chamava de família Manson. E foi assim que ele conheceu a mãe do terceiro filho. E nessa época, estava rolando bastante o movimento hippie, né, lá nos Estados Unidos. Então, os jovens acabavam gostando muito dessa ideia de uma vida alternativa, uma vida livre, que Manson não merecia. E eles acabavam embarcando, né, nessa viagem e entravam para o grupo. O estilo dessa viagem era a Las Vegas, porque Charles, que é uma oportunidade para ele viver da música, que ele era a ser músico, ele aprendeu a tocar guitarra na cadeia. Então, ele queria muito ir pelas Vegas para se tornar, para realizar o seu sonho. E então, Manson conseguiu que uma composição sua fosse gravada por um amigo que era o Dennis Wilson, o integrante do grupo Beat Boys. E essa música acabou levando o nome, né, o título de Never Learned Not To Love. E essa música levou o título de Never Learned Not To Love. Em 1968, os Beatles lançaram o seu álbum, White, e aí, Manson, escutando as músicas, decidiu, descobriu, colocou na sua cabeça que tinha uma mensagem escondida por trás da música Helter Skelter. E essa mensagem, segundo ele, dizia que sua teoria apocalíptica... E essa mensagem, segundo ele, seria um sinal de que sua teoria apocalíptica estava correta, de que haveria uma guerra racial no mundo, e aí acabaria com tudo. Só que essa guerra nunca aconteceu. E em 1969, o Manson, né, o Messias, o pessoal chamava ele assim também, de Messias, ele acabou convencendo o seu grupo de que, como não começou, eles teriam que começar essa guerra, porque nunca aconteceu, então ele falou, ah, então vamos lá, vamos começar essa guerra. Então essa guerra começaria, né, o seu plano era de começar a guerra assassinando pessoas brancas, ricas e muito influentes lá na Califórnia, e eles incriminariam um grupo de resistência negra, que era, o plano era incriminar os Panteras Negras, né, que era o movimento negro lá nos Estados Unidos na época. E aí, no dia 9 de agosto de 1969, Manson e mais quatro recrutas foram executar esse plano. Tex Watson, Susan Atkins, Linda Casabian e Patricia Crane Winkle invadiram a casa da atriz Sharon Tate, que foi uma atriz muito, muito, muito famosa nos Estados Unidos, uma influência enorme da beleza feminina também. Eles invadiram a casa dela e executaram todos que estavam lá da pior forma possível. Então, quem foi assassinado nesse dia foi a Sharon Tate, ela estava grávida de oito meses, seu cabeleireiro Jay Sebring, sua amiga socialista, Abigail Fogg e seu marido, um polonês chamado Fregkowski, eu não vou falar o primeiro nome dele porque, né, não dá, e Steven Perrant. Então foram cinco pessoas assassinadas na casa e totalizou 102 facadas. Eles escreveram a palavra pig na porta da casa da Sharon com o sangue das vítimas e isso eles queriam que assustasse as pessoas, eles deram isso pra assustar, pra causa da pânico, pra chamar bastante atenção. No que caso eles conseguiram? Porque saiu lá da revista, tá, ai, a curiosidade é que essa casa da Sharon, na verdade, há pouco tempo atrás, era do produtor musical Terry Matcher, eu acho que é a principal, e que negou, foi ele que negou o contrato de fazer música com o Manson e tal, e eles tinham acabado de se mudar, e sua esposa tinha se mudado recentemente dessa casa. Então, será que na verdade Charles queria, foi pra lá de propósito pensando que ia encontrar o Cherry? Ou na verdade não? Será que ele se enganou de interesse? Não sei, né? Vou jogar essa dúvida aí pra vocês. E aí, no dia 10 de agosto, no dia seguinte, né, a família Menson, com seis integrantes dessa vez, Leslie Van Routen, Steven Groghan, Susan Atkins, a Linda, a Patricia e o Menson, eles decidiram que o primeiro assassinato não teve muito pânico, não chocou muito, muito, e aí eles decidiram que não ia fazer de novo. Então, de novo, né, eles começaram a rondar, indo até o bairro, procurando as suas vítimas, até que eles chegaram na residência de Lennon, La Bianca. Era um empresário bem sucedido e tal, ele era rico, e lá, nessa casa, tava ele e sua esposa, Rosemary. E os dois foram assassinados com o total de 67 facadas. Então, nas paredes da casa foram escritas as palavras Death to Peaks e Rise. Na porta da geladeira, escreveram Helter Skelter, tudo isso com sangue, e também escreveram no estômago do Lennon a palavra Warm. Depois de muito tempo disso, o que aconteceu, rolou uma investigação muito grande, por tempos e tempos. Então, todos os participantes foram ao julgamento, depois de tudo, e o Lennon, e mais quatro integrantes do grupo, receberam a condenação de pena de morte. Mas, as leis da Califórnia acabaram mudando, e, né, foi proibida a pena de morte, e eles acabaram levando a sentença de prisão perpétua. E a Linda Casabiana, ela foi inocentada, ela fez um acordo, né, e ela foi, acabou sendo a testemunha de acusação. Então, né, Ouviram? Vocês ouviram? O Charles, durante o seu tempo na prisão, ele deu várias entrevistas para vários jornais, várias revistas, e com muitas frases, muitas falas polêmicas, como uma delas foi, se eu começasse a matar pessoas, não restaria nenhum de vocês. E aí, ele acabou morrendo, em 2017, alguns dos outros integrantes do grupo da família Benson, ainda estão vivos e continuam presos. E esse acontecimento, tudo isso, rendeu o filme do que no Tintar antigo, com o nome de Era Uma Vez em Hollywood, então, se vocês pedirem muito, assim, parabéns da Bela, se vocês comentarem bastante aqui, talvez ela possa fazer um vídeo comentando sobre esse filme. E, gente, eu escolhi esse caso, não só pela influência que teve, né, teve muita repercussão, foi um caso que chocou muito os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas, né, o mundo todo. E eu escolhi ele porque a Sharon Tate, ela era uma pessoa famosa, ela era uma atriz, né, então, ela foi assassinada de uma forma brutal. Eu acredito que não saí do... do meu tema aqui no canal. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostarem de mais aquelas assim, vocês comentem aqui, se não, se não eu mudo de novo o foco, mas é isso aí, gente. Compartilha com seus amigos se você gostou, curte, se você ainda não curtiu, pelo amor de Deus, se você ainda não curtiu, o que você tá fazendo? Curte esse vídeo, se inscreve nesse canal, por favor. Então, é isso, gente. Um beijo, tchauzinho e até a próxima. Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho